Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou no Oftavita. Estou numa sala muito bonita de espera aqui no Hospital Oftomológico. Já viemos para entrevistar o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião. E hoje vem uma pergunta bem interessante para o Dr. Augusto. Doutor, eu fui ao médico de minha cidade porque percebi que o meu olho estava meio saltado e o doutor falou que eu tinha ceratocone. Fiquei muito preocupado. Será que o senhor poderia explicar melhor o que causa ceratocone e se é grave? E ele tem apenas 26 anos e ele é de Pernambuco. Então, vamos esperar o doutor chegar e ele estará respondendo para você, ok? E tem outras perguntas mais. Mas essa é uma pergunta curiosa. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já, é claro, com ele, Dr. Augusto Legnani Neto. Cada dia no Cicrede é assim. O Cicrede inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar, realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede No Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede Já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto Oftalmologista Cirurgião Professor universitário E agora colunista É verdade Tudo bem com ti? Tudo bem, Tamiris Tudo bem, pessoal de casa Agora eu faço parte do Morama Ilustrado Tem uma coluna Que aparece às sextas-feiras no jornal Se vocês quiserem ir lá Dar uma olhada Semanal, gente Semanal Eu acho que vai ser quinzenal Mas semanal Tem que ter assunto Vocês tem que me ajudar, gente Manda assunto aí Pra eu poder falar lá Senão Não acabam os assuntos E lá na coluna Se vocês olharem Também tem um e-mail lá Pra vocês mandarem as dúvidas Ou comentarem A nossa conversa ali na coluna Fiquem à vontade Por favor Façam como vocês fazem aqui com a Tamiris Que vai me ajudar bastante É verdade, gente Mas é muito bom É algo diferente na vida do doutor Augusto É a primeira vez? Ah, como colunista, sim Eu sou Falar, eu acho fácil Escrever Escrever pra mim é um pouco mais difícil É? É, tá sendo um desafio É, porque hoje Tudo já vem pronto, né? E Praticamente E botar as ideias no papel Sem É diferente do falar É Eu acho que explicar Falando Você consegue Em menos tempo Explicar mais coisas E se você for escrever Do jeito que eu falo A coluna vai ficar muito grande Pra se ler Bom, então Agora nós temos Doutor Augusto Lagnani Neto Como colunista Então Tem que entrar onde lá, doutor? Então Moramilustrado .com.br Vocês vão lá Descem Vocês vão ver a aba de colunistas Lá embaixo Na página do jornal Tá o meu nome lá Vai estar a minha primeira coluna Só foi feita uma Próxima Sai nessa sexta-feira Então E daí elas ficam ali Enfileiradas Todas as colunas Que o fizerem E vocês podem lá Opinar sobre a coluna Responder Falar Ali tem uma pergunta Pra vocês de casa Ver o que vocês acham Das inteligências artificiais Que estão chegando na saúde Então deem uma lida Conversem comigo por lá Me ajudem Mandando assuntos Eu vou precisar de assunto Pra escrever Socorro SOS Doutor Augusto Isso mesmo, gente Por favor Mas é legal, gente Tudo é uma experiência na vida, né? Tudo Bom Vamos ao nosso assunto Como eu já falei Na abertura Tudo Então A pessoa Que passou o recado É sobre Ceratocone Que nós conversamos Esses dias Com o doutor Augusto E que chamou a atenção Veio Veio muitas situações De pessoas Aí eu tive Tratei Melhorei Outro Tratei Não ficou Não ficou bom Foi sofrido Não sei o que Mas enfim Mas esse aqui Eu trouxe pro doutor Augusto Que é Doutor Eu fui ao médico Em minha cidade Porque percebi Que o meu olho Direito Estava saltado E o doutor Falou Que era ceratocone Fiquei preocupado Será que o senhor Poderia explicar melhor O que causa E se é grave Tenho 21 anos Ele é de Pernambuco E parabéns pelo programa Doutor E daí doutor Isso pega só os mais jovens? Na verdade A ectasia Ela geralmente Se inicia Nessa primeira Na primeira idade Dos 10 aos 20 anos É onde começa O ceratocone O problema do ceratocone É que ele é evolutivo Ele é principalmente evolutivo Nessas primeiras duas décadas Então ele evolui O que faz o ceratocone evoluir? Normalmente traumatismo mecânico Coçar os olhos Apertar os olhos Então o ceratocone Se não tratado Ou acompanhado Ele pode se tornar grave Mas ele não é necessariamente Uma doença grave Ele pode ficar grave Pela falta de acompanhamento A partir do momento Que você faz o diagnóstico Do ceratocone Você pode ver Em que estágio ele está Se ele é um ceratocone Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 Ah, é grau Dependendo do grau Do ceratocone Você vai reparar Se essa doença Ela é mais difícil de tratar Ou mais fácil de tratar Então assim É uma doença grave? Não De maneira nenhuma É uma doença que leva a cegueira? Depende do que você considera cegueira Se você pode ter uma visão muito ruim Se o ceratocone não for tratado Mas hoje em dia existem várias modalidades de tratamento Existe um tratamento que é o crosslink Que ele para a progressão da doença Então a gente sabe que o crosslink Quando feito e bem indicado Ele consegue parar essa progressão em 95% dos casos Então hoje em dia é uma patologia benigna Desde que diagnosticada cedo E tratada cedo Então meu amigo Não se preocupe Se a doença tem tratamento Procure um especialista da área Aí na sua região Que ele vai saber Lhe conduzir Lhe tratar Para que você nunca tenha problema Com esse seu olho aí E que você viva com esse ceratocone A vida inteira Sem se preocupar Com a progressão Ou com a doença em si Qual a idade, doutor Que é mais perseguida pelo ceratocone? Olha só A idade específica? A idade que ela mais progride É primeira e segunda década Quando a gente pega um ceratocone Uma criança com 10, 12, 13 anos Sim, pode acontecer Nossa gente, olha só, é sério Um ceratocone nessa idade A gente sabe que ele vai progredir muito Então a principal base do tratamento dessa pessoa É não deixá-la coçar o olho Fazer tratamentos para que ela não tenha coceira Porque é muito comum o ceratocone Ter prurido ocular junto Então é coceira e ceratocone andam juntos Danifica o olho de tanto coçar Por causa que o traumatismo mecânico Leva a evolução dessa doença E como a córnea, o colágeno do paciente jovem Ele é mais maleável Então essa córnea é mais fácil de fazer essa alteração De mudar de formato Então os pacientes jovens São os principais pacientes Que a gente tem que tratar mais agressivamente Esse mesmo paciente Depois dos 30 anos O colágeno dele já se endureceu E a gente fala que a córnea fez um crosslink natural O colágeno da córnea endurece sozinho com o tempo Fortalece Fortalece Então normalmente os ceratocones depois dos 30 anos Evoluem muito pouco ou não evoluem mais Então o ceratocone depende da idade, do diagnóstico E do estágio em que foi diagnosticado Ceratocones iniciais Vocês podem ficar tranquilos Hoje em dia existem uma infinidade de tratamentos É lente de contato É anel entre estromal É crosslink Em último caso essa pessoa vai para um transplante Antigamente era uma das principais causas de transplante Hoje em dia é a minoria dos transplantes ocorrem devido a esse motivo Aí está gente Eu não sabia que era assim Uma situação que acometia mais Jovem mesmo Hoje o doutor falou de 10, 11, 12 anos Eu não sabia que era criança também Doutor Augusto A segunda pergunta que veio para ti Eu sempre estou com ter sol Por que acontece Que tipo de tratamento devo fazer Para pôr fim nesta situação Sempre com as bolinhas de pus Pertinho dos cílios Aí também depende da idade E das alterações hormonais relacionadas É também Por exemplo, pacientes adultos Que começam a ter ter sós de repetição Alguma coisa hormonal saiu do eixo Ou alguma coisa alimentar saiu muito do eixo Porque é como a pessoa que começa a ter espinha Depois dos 30 anos Acne depois dos 30 anos É fora do comum Alguma coisa saiu do eixo Nas crianças é muito normal Porque elas estão começando a iniciar Essa produção dessas glândulas Às vezes essa produção fica exagerada Especialmente as crianças Que tem aqueles cílios compridões assim Cíliões assim Que chega a dar inveja nas mulheres que olham Então esses cílios mais compridos A gente vê que a oleosidade neles E a incidência de ter sós é muito maior Então o tratamento para uma criança É focado em uma coisa O tratamento do adulto Já é focado um pouquinho diferente Existem tratamentos a longo prazo Com uso de antibióticos Antibióticos que melhoram A secreção dessas glândulas Mas aí você precisa procurar O especialista da tua área Para poder fazer esse tratamento E poder acompanhar Esse tratamento por mais tempo Tem tratamento E às vezes esse tratamento É muito próximo do tratamento da acne Em casos muito graves A gente trata até com coacutan Que é o tratamento da acne mesmo Mas tem muita coisa antes disso Tá gente Isso aí é um dos casos Que pode e é uma das medicações Que pode até ser usada No tratamento dessa blefarite refratária Que leva a esse ter sol de repetição Tem uma situação aqui gente Que quando chegou Eu falei assim Não, eu nunca ouvi falar Mas trouxe para o doutor E é uma pessoa Que usa lente de contato Há 21 anos E que não tinha muito capricho Com a lente de contato Grávida de 6 meses Foi ao médico E ela estava com Acantamento Como é que é? Acantameba Acantameba Gente, você já ouviu falar disso? E também Pelo que ela falando Ela falando sobre o assunto É um assunto grave É, a seratite A infecção por acantameba A dicórnia é extremamente grave Ela pode infectar Até sistema nervoso central Às vezes aparece nos jornais Nos Estados Unidos É uma infecção por uma bactéria Que come cérebro É acantameba Eles exageram Sim Na Mas é assim Na matéria Eles Mas é uma É uma Muito difícil de tratar Para a gente tratar Essa seratite A gente precisa importar o colírio É um colírio francês É uma matéria Que deve ser caríssima É caro É de difícil tratamento Ela demora Para responder ao tratamento Ela é Quando responde Quando responde Ela é uma infecção Muito difícil Que vai deixar sequelas E que a gente tem que evitar De qualquer maneira Ela acontece Porque tem uma fragilidade No tecido Então normalmente São usuários de lente de contato Porque a lente de contato Acaba fazendo uma abrasão De córnea E eles entram em contato Com água contaminada Então a gente sabe Que um foco Muito importante De ameba Aqui No sul São as praias De Santa Catarina Então as vezes A gente vê ali Que a pessoa vai Com o usuário de lente Vai lá naquela região E ele pode voltar Com esse tipo de doença É claro que Acontece com outras águas Outras contaminações Em outros locais Mas esse é um local Importante Onde a gente vê Que vários casos Vêm da praia Com essa infecção Que é uma infecção grave De difícil tratamento E difícil diagnóstico O médico que fez o diagnóstico É um excelente médico Porque bater o olho E pensar nisso Que é um diagnóstico de exclusão Uma coisa mais difícil Da gente ver no dia a dia É um diagnóstico difícil mesmo Tá de parabéns O colega E tomara que você Consiga fazer o tratamento E se recuperar Da melhor maneira possível Porque eu Um dia nós vamos fazer Uma matéria Sobre lente de contato Mesmo assim Tudo Né Qualidades de lente Marcas de lente Mas Quando eu vi Essa matéria Eu lembro De várias situações Pessoas que as vezes Saem pra algum local E ela não levou O sorinho fisiológico Dela junto Ela coloca na palma Da mão E vai com a água Mesmo Né Tem gente Que coloca saliva Também Pra deixar ela Bemzinho Pra colocar Eu já vi tantas situações Água de torneira Água de torneira É isso né doutor É isso Que contamina Porque a lente Ela é um material poroso Então o que você colocar Ali vai penetrar Naqueles poros Que servem pra oxigenação Da córnea E daí você vai colocar No teu olho E vai ficar esfregando No teu olho o dia inteiro Então se você fizer Usar uma água Que esteja contaminada Por uma bactéria Essa bactéria Vai ficar em contato íntimo Com teu olho Pelo dia inteiro E ela vai acabar Infectando essa córnea Então na maioria das vezes É o contato com água contaminada Que penetra na lente E daí a lente Como fica em contato íntimo Com o olho Por bastante tempo Faz com que essas bactérias Que normalmente não Infectariam o olho Não fariam problema Causem problema Por causa dessa contato íntimo Quando eu usava Lente de contato Há muitos anos atrás Que daí ele me proibiu De usar lente de contato Sério gente Doutora Augusto É taxativa É ou não é? Eu quando eu cheguei Consultar com o doutor Augusto Eu usava lente de contato Daí ele me proibiu sim Mas o que que acontece Assim quando eu usava Lente de contato Adorava Minha lente de contato Era um azul muito bonito Então eu era bem loira O olho azul Era muito gata E modesta Mas enfim Eu colocava lente A lente colorida Eu acho que era um pouco Diferente da incolora A lente colorida Tem uma oxigenação Mais baixa ainda Porque daí Essa peneira Esses poros Que eu falei Ficam tampados pela tinta Então na lente colorida O DK dela é muito menor Portanto a lente colorida É pra sair Pra ir no jantar E num evento Mas não é pro uso prolongado Que nem você fazia Por isso que eu puxei a orelha Puxou a orelha Não uso mais Não Dá problema gente Bom Tanto é que ela tá bem Até hoje Por causa disso Sim É verdade Eu agradeço a Deus E a ele Com certeza Mas eu lembro Que eu não queria Ter cassa a minha lente Como é que eu ia aparecer Pros outros Sem meu olho azul Eu colocava a lente E eu senti Que parece que tinha Uma sujeirinha no meu olho Mas eu tava lá Com o olho azul bonito E o outro azul Mas com vermelho misturado Porque estava machucando Só não ficou pior mesmo Porque o doutor Augusto Praticamente fez o socorro Eu graças a Deus Estou aí com o meu olho Que eu sempre falo Que depois eu coloquei A lente de contato Intracular Que eu enxergo Até o que não deve Então hoje Eu tenho uma outra lente De contato Mas intracular Que me deu vida Que me deu ânimo De viver E você poder pegar Um jornal E ler tranquilamente Daqui Daqui Sem óculos Espero que isso seja Pro resto da minha vida Se Deus quiser Mas é isso Eu passo isso pra vocês Porque eu passei Por uma experiência Assim Não do seratíde Lógico né A seratíde é grave Não tão grave Mas podia chegar Mas podia chegar Podia chegar Pela minha Pela minha Pela minha De usar A lente Sabendo que Ela estava Me machucando E acontece Bastante Os casos graves São essa insistência E é verdade Fique à vontade Pra finalizar Nosso bate-papo Gente Lembrem da coluna Lembrem de mandar Perguntas Assuntos Eu preciso de vocês Lá também Obrigado Por vocês Mandarem sempre As perguntas Participarem aqui Do programa Com a gente É muito importante Essa participação Vamos fazer um programa Sobre lentes Nós temos uma menina Especializada em lentes Ali Dá pra você Fazer uma entrevista Com ela E falar sobre As lentes Introculares Dá pra Mayara Falar sobre as lentes Dá pra você Falar sobre as lentes De contato E as lentes Introculares Tem também A nossa especialista A Mayara Que é a nossa gerente Aqui Dá pra gente Fazer esse programa De uma maneira Bem divertida E daí o pessoal De casa Acaba conhecendo O resto da equipe Aqui Uma dica Manda perguntas Pra ele Lá pro jornal Sobre lentes De contato Dúvidas Daí ele responde Já é uma dica Já é um assunto Já é um assunto E também O que a gente Discutiu aqui Hoje Se ficaram em dúvida É um ótimo assunto Pra você Estar discutindo Com o doutor Mandar lá pro jornal É um assunto Bem importante Que Deus abençoe você Doutor Deus abençoe vocês também Muito obrigado Até a próxima Até a próxima Eu fico por aqui Com o doutor Augusto Legnani Neto Do Oftavita Hospital Oftalmológico Da cidade de Moarama Aqui no Paraná Se você precisar De bons profissionais Especialistas Oftavita Está à disposição De vocês Doutor Você lembra O telefone da clínica? Eu tenho Tem vários telefones Aqui Mas o que eu lembro Sempre de cabeça É o nosso primeiro telefone Que vem desde lá Do CEMET Que é o 36240796 Fiquem à vontade Pra usar Ele tem o WhatsApp 3624079644 Porque é o Moarama Lembra que nós estamos Em Moarama Se quiserem vir nos visitar Aqui Verdade A Azul faz voo Aqui agora Ah faz Então tem o voo da Azul Pode vir para o Moarama E consultar com os especialistas Tem o doutor Augusto E nós temos o doutor Paulo Igor Raul Ele que é especialista Doente de retira Então nós temos Os especialistas aqui Breve Muito mais novidades No Oftavita Hospital Oftalmológico Da cidade de Moarama No Paraná Agora tem o voo da Azul Precisou Vem para cá Pode ter certeza Que vocês vão gostar Muito do atendimento Humanizado Desta clínica As meninas Atendem muito bem Tem menino também Obrigada Muito obrigado Gente Obrigado Vocês acompanharam Então esse bate-papo Com o doutor Eu vou para o apoio cultural E volto já já com vocês A Maria mais a Bia O seu Beto mais o Neto A Simone mais o Tony A Raquel mais o Tel Todos vêm Você vem Vem você vem Que demais Juntos fazemos mais Tá na mão decidir Transformar Vem com o Cicred Prosperar Participe das Assembleias Do Cicred 2024 Acesse o site E saiba mais Tá na mão decidir Transformar juntos Um futuro mais próspero Para todos Meus queridos amigos Eu já estou na cozinha Para fazer a nossa culinária No dia de hoje Hoje nós vamos fazer Biscoito de fubá Com amido de milho E coco Coco ralado É uma delícia Eu tenho certeza Que vai agradar Você E a sua família Já estou aqui Na minha cozinha Porque hoje Nós vamos fazer O biscoito de fubá Sem glúteo Sem lactose Tá Açúcar bem reduzido É uma receita prática Poucos ingredientes É biscoito de fubá Com amido De milho E coco ralado É uma delícia Vale a pena Você estar fazendo Então nós vamos Começando A nossa receita No dia de hoje E vamos começar Pelos ingredientes secos Vamos colocando O fubá Vamos colocando O amido de milho Uma xícara De cada Você adota Aquela xícara Que você toma Café de manhã Normal Não é aquela caneca Tá Então você Adota aquela xícara Normal Para os ingredientes A xícara Que você colocar O fubá Tem que ser Aquela xícara Para todos os ingredientes Então aqui Eu já coloquei Ok Eu vou colocar Aqui já O meu fermento É uma colherinha De sobremesa Está bem Mexidinho Agora eu vou Colocar 50 gramas De coco ralado Procure colocar O coco Sem adição De açúcar Então aqui Olha Bem mexidinho Fica uma farinha Bonita Agora Eu vou colocar Um ovo Se não for suficiente Você vai ver Tudo isso aqui Faz assim Puxa Não vai leite Não vai Nada aí Para amolecer Essa massa Então Eu estou pegando Aqui Meia xícara De óleo Então o que Que nós vamos fazer Aqui Eu vou mexer Isso aqui Mas eu vou Colocar a mão Na massa E você vê Que não dá ponta Mas está ficando dura Alguma coisa assim O que você vai fazer Às vezes é falta De ovos Porque às vezes É um ovo grande E você colocou Um pequeno Então aqui Eu vou colocar Ovos Eu vou colocar Mais dois ovos Para dar ponto Na minha massa Eu vou colocar Uma colher De margarina Aquela Sem lactose Para vocês Aqui Tá Eu vou colocar Aqui Para a gente Poder dar o ponto Você pode usar A margarina Sem lactose Você pode usar A vegetal Também Agora O que nós vamos fazer Vamos Limpar a nossa bancada Que já estava Limpinha E esterilizada E vamos pôr A nossa massa Na bancada É mais uma culinária Sem glúteos Sem lactose Para vocês Tá Agora você Amassa Aqui está prontinho Para a gente enrolar Vamos enrolar Os biscoitinhos Faz assim Porque para ele Não abrir Não abrir A massa Porque ela racha Tudo que tem Fubá Fica mais sequinho Bom Agora nós vamos Organizar os biscoitinhos Bolinhas Vamos deixar Aqui E você procura Fazer bolinhas Do mesmo tamanho Bom pessoal Eu já estou quase Concluindo Estou Fiz bolinhas E achatei Com o garfo Agora Bom Falta mais uma Você faz assim Eu coloquei um pouquinho De amido De milho Aqui em cima Da minha bancada E eu Achato o biscoitinho E daí Agora Está prontinho Para ir ao forno Ok Então como eu já falei Para vocês Hoje eu fiz uma mudança Em vez de colocar A margarina comum Nós colocamos o que? Óleo Óleo Soja E colocamos também Uma colher De margarina Sem lactose Você pode usar Ou De vegetal Não precisa usar A margarina comum Porque ela contém leite Ok? Então é isso Agora Eu vou levar Para o forno E mostro Para vocês Essa forma De biscoitinhos Prontinha Culinária Concluída Né? Tudo bem Gente Uma observação Eu coloquei Gotinhos de chocolate Sobre os meus biscoitos É um chocolate 70% Não quer colocar O chocolate Não coloque Tá bom? Eu coloquei Porque aqui Na verdade A minha equipe Não são intolerantes A glútea A lactose Então eu coloquei Chocolate Tá? Só para dar Uma beleza Para meus biscoitos Então Eu vou experimentar Mas a nossa receita Está concluída Hum 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 Então Ficou uma delícia Pode fazer Então gente Mais uma observação É Eu fiz com óleo Para facilitar A sua vida Você que é intolerante A glútea A lactose Então eu quis É dar uma ajudinha Aí para você Então vamos colocar Óleo de soja Tá? Uma xícara Meia xícara E uma colher De margarina Sem lactose Ou margarina vegetal Nós já temos No mercado Eu não vou falar A marca Porque eu não ganho Nada para isso Mas nós temos Uma margarina No mercado Que já é 100% Vegetal Então procure Que você vai encontrar Ali no seu mercado Nós sempre temos Por aqui Algo parecido Faça o espelho E a receita da Tamir Está concluída A Maria mais a Bia O seu Beto mais o Neto A Simone mais o Tony A Raquel mais o Tel Todos vêm Você vem Vem você vem Que demais Juntos fazemos mais Tá na mão Decidir Transformar Vem com o Cicred E prosperar Participe das Assembleias Do Cicred 2024 Acesse o site E saiba mais Tá na mão Decidir e transformar Juntos um futuro Mais próspero Para todos Olá associado Muito bom dia Meu nome é Jorge Del Colle Eu estou aqui Para reforçar o convite Das nossas Assembleias Que vai acontecer No dia 21 de fevereiro Aqui em Humuarama No Centro de Eventos Parque Bom Fim Às 19h45 Vocês serão recepcionados No parque Com certeza já receberam O convite dos nossos colaboradores Mas eu peço mais uma vez A importância da presença De vocês Lideranças e associados No município de Humuarama E o programa da Tamiris Chegou ao final Mais uma vez Diretamente Da TV UP A TV Feita por você Canal 28.1 Se você Nos encontrou Passa isso para os seus amigos Para os familiares A Tamiris está lá na TV UP Então E eu agradeço E eu vou ficando por aqui Com o programa da Tamiris No dia de hoje Mas não esqueçam De procurar O meu canal Lá no Youtube Programa da Tamiris Está escrito assim Em pink Branco e pink Assim você encontrará Milhares de vídeos Que nós gravamos por lá Tanto saúde Assuntos gerais Ok? Dê um joinha Curta o nosso trabalho Se inscrevam E eu agradeço imensamente Pela sua atenção Beijos e abraços E até lá